E a arte literária, incentivada desde o início da vida, pode criar adultos mais humanos e ainda mais envolvidos com arte e cultura. Aqui em Santa Maria, um concurso promovido e incentivado pela Academia Santamariense de Letra, busca a criação de obras de literatura infantil, valorizando assim os leitores e também os escritores aqui da cidade. Eu, por isso, hoje eu converso com a Dede Aicastro, que vai contar como que você pode participar, já que o concurso é aberto para toda a comunidade. Boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Esse é o quinto concurso já, que está acontecendo, uma promoção da Academia Santamariense de Letras. E ele se destina a autores maiores de 18 anos, que escreverão para crianças, no máximo na faixa de 6 a 10 anos de idade. A gente tem até, para um futuro, talvez um projeto de receber textos de autores infantis. Então, hoje nós temos autores adultos que escrevem para crianças. Mas, nesse momento, então, os maiores de 18 anos têm que ser residentes em Santa Maria, com uma forma, como dissesse, de valorizar o escritor santamariense. E está com as suas inscrições abertas desde o dia 6 de julho até o dia 21 de agosto de 2015. E como é que é feita a inscrição? A inscrição é feita na Biblioteca Pública Municipal, que é nossa parceira. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Municipio da Cultura de Santa Maria e com a Biblioteca Pública Municipal. E durante o horário de funcionamento normal, a Biblioteca fica na Presidente Vargas, em 1.300. E todas as pessoas interessadas. É um texto curto, até porque se destina a crianças entre 6 e 10 anos de idade, de forma que ele terá que ter entre mínimo 45 linhas e máximo 60 linhas. Pode ser em forma de prosa, mas também, até agora não apareceu, mas é aceitável também até em forma de versos, se alguém estiver interessado. Na verdade, são dois concursos. O primeiro será premiado o texto, será escolhido o texto. E aí abre, então, a partir da escolha do texto, o vencedor abre uma inscrição de 4 a 18 de setembro, há uma inscrição para ilustrador. E ambos, na verdade, serão premiados, não só com a edição do livro, esses são alguns dos livros. Esse é o último livro, esse é o último livro do 4º Concurso de Literatura Infantil, e esse é o do 2º Concurso de Literatura Infantil, nós temos mais dois, então. E tanto o autor da história quanto o ilustrador receberão a premiação, além da própria publicação do livro. São impressos 600 livros que serão distribuídos gratuitamente, a gente conta com parte dos custos de produção, são bancados por algumas empresas, amigas da academia, mas o autor e o ilustrador receberão cada um a publicação em si, que a gente sabe que é caro, né? E já é um bom prêmio ver o seu trabalho impresso, bonito. Além disso, ele recebe 50 exemplares do livro, para que ele possa distribuir gratuitamente aos amigos, às pessoas que ele achar interessante, né? E mil reais ainda em dinheiro. Então, tanto o autor da história quanto o autor da ilustração receberá 50 livros e mais mil reais. Eles ainda participarão, no mês de dezembro, do lançamento do livro, numa cerimônia organizada pela Academia Santa Maris de Letras, no restaurante Augusto, em que serão distribuídos 200 livros, e não dos deles, né? Os 50 deles estão garantidos, né? 200 livros serão distribuídos, se houver pessoas interessadas nesse número. E no ano de 2016, durante a Feira do Livro, que a Academia sempre participa com o lançamento da sua antologia, já estamos em fase de organização, eles participarão de novo, então, em praça pública, né? Do lançamento, então, autografando o livro e tal. Sempre é um... Então, tu tens o próprio destaque da publicação, que é caro, 600 livros como esse deve custar entre 5 e 6 mil reais para imprimir, né? Recebe os 50 livros, os mil reais, e além disso, participar de dois lançamentos, um mais interno, né? Na Academia, e outro em praça pública. Além disso, a gente publica na imprensa também, na imprensa aberta, e além disso, no site da Academia. Então, a gente procura dar o máximo possível de divulgação, porque a ideia é exatamente essa. Porque o autor, não só da ilustração, como o autor do texto, não ganha nada, economicamente falando, a não ser os mil reais, né? Ele ganha, na verdade, em destaque, em valorização do seu trabalho. Mas ganha também ter um trabalho disponível para as crianças aqui da cidade, já que entre essas distribuições, as escolas, a própria biblioteca recebe um exemplar. Já foram 5 edições, já temos... Essa é a quinta, no caso, foram 4 edições. É, isso, já foram 4 edições. Como é que o senhor vê essa participação da comunidade e esse trabalho da Academia Santa Maranhense de Letra de incentivar a literatura, já nas primeiras palavras, quando a gente começa a ler e começa a ter contato também com as ilustrações e com as histórias? É, a gente tem, assim, observado que é um concurso que veio para ficar. Das promoções da Academia, que são muitas, talvez, aqui, que seja mais permanente, além da própria antologia em si, né? Que é um... Já temos 26 ou 27 livros publicados. Somando todos os livros publicados, a Academia já publicou mais de 60 livros, né? Ou seja, a Academia é, basicamente, verdadeiramente uma editora de livros, né? Então, ela tem essa função de chamar as pessoas, porque não são muitas as pessoas. A própria Academia, que são, hoje, 30 pessoas que ocupam cadeiras, tem 3 ou 4 acadêmicos que se dedicam à literatura infantil. A literatura infantil é muito importante, né? Porque ela ajuda a formar os novos leitores, né? Enquanto que os adultos já estão formados e vão apenas melhorar a sua qualidade de leitor. Enquanto as crianças, não. As crianças serão formadas através de livros que sejam bonitos, coloridos, com histórias leves. É claro que a linguagem tem que ser uma linguagem própria para a criança, né? São livros que serão distribuídos gratuitamente, né? Nós temos algumas empresas que patrocínam, dão... Alguns dão valor, outros dão outro valor e tal, mas que acaba sendo muito importante. E o que faltar, no caso, no final? Deu tanto. Quanto é que faltou? A Academia Paga, né? A Academia Banca. Então, vocês não têm, nesse momento, pelo menos, nenhum tipo de participação que não seja essa. Os patrocinadores, que são alguns, né? E a própria Academia. Eles são distribuídos, então, não são só distribuídos nas feiras do livro, durante o lançamento do livro no Augusto, mas também, depois, são distribuídos nas bibliotecas públicas, né? Porque colocar o livro na biblioteca pública te garante um acesso muito maior do que se der o livro para uma pessoa, né? De repente, pode passar para dois ou três, enquanto que um livro fica lá para todos sempre e poderá ser visto por centenas ou até milhares de pessoas. Essa é a importância, né? Para o autor, né? Porque um dos grandes problemas de publicar livros não é só o custo de produção, é também a própria distribuição. Por exemplo, tem dinheiro suficiente para pagar, bancar a publicação, mas não tem o trabalho de distribuição. E a Academia faz isso aí, né? Aí, a gente fica, naturalmente, com alguns livros, né? Até para ficar no acervo, mas 95, pelo menos, por cento dos livros são distribuídos. E todos são distribuídos gratuitamente. Não há a mínima intenção nem de recuperar o valor que foi investido, né? A intenção é, efetivamente, incentivar as pessoas a escrever e oportunizar as crianças a conhecerem histórias, né? Escrita por pessoas da cidade, né? Até porque tem que ser um autor, tem que ser residente em Santa Maria. E acaba sendo interessante. É um concurso que veio para ficar. E incentiva realmente as crianças, os leitores, porque, ao estar uma vasta opções de escolha, você pega um livro e diz, ah, nossa, este livro foi produzido aqui, trabalhado e sim em sala de aula com a criança, ela pode, bom, quem sabe quando eu crescer, ou ainda vou partir e vou começar a escrever, a desenhar, baseado em exemplos aqui da cidade. Professor, como é que funciona a comissão de avaliação? É, cabe ao presidente da academia, no caso, agora, eu, né? Nomear as pessoas que farão parte dessa comissão julgadora. Normalmente, tem uma pessoa da academia e duas pessoas de fora da academia, pessoas ligadas à área de literatura e cultura. A gente não divulga os nomes, né? Para efeito de não permitir nenhum tipo de pressão, a não ser aquele que o próprio texto traz, né? Mas, todas as pessoas que participarão, né? Todas, para ter ideia, no primeiro concurso, nós tínhamos sete pessoas que participaram, sete autores que participaram. O último concurso já deu 22 que participaram. Então, está se tornando realmente um evento importante e necessário, né? E que a academia, se uma hipótese alguma, pode abrir mão, né? Então, é uma atividade extremamente importante e que traz grandes oportunidades para os autores locais. Além da idade, tem algum pré-requisito necessário? É, seria assim, esses autores, nesse momento, pelo menos, talvez um dia se modifique nesse momento, aqueles autores que já participaram desse concurso, que foram premiados, não podem participar. É claro que tem também as pessoas da academia, né? Os acadêmicos e os parentes dos acadêmicos não podem participar. É uma forma de garantir que não vai haver nenhum tipo de vantagem pessoal. Os textos são colocados em envelopes lacrados, né? Um envelope dentro do outro. Então, as pessoas designadas pelo presidente para fazer o exame recebem o texto e não têm a mínima ideia de a quem pertence aquele texto. Então, só depois de escolhido o texto é que se identifica a pessoa. Pode ser uma pessoa até bem conhecida, mas, no momento, enquanto está examinando o texto, não se tem ideia de quem seja o seu autor. É uma forma de garantir que, efetivamente, os melhores... Claro que essa questão do melhor é uma coisa ainda relativa, né? Porque pode ter passado, provavelmente, passou textos tão bons ou até melhores que esse que for. Mas nós temos essa função de escolher. Bom, nesse momento, qual é o texto melhor? Que se apresenta mais adequado para o momento histórico, às vezes, também, né? Nós precisamos, de repente, temos uma ideia de incentivar algum tipo de atividade. Então, aquele texto que... Acho que, até agora, todas as escolhas foram muito boas e todos eles foram mais que merecedores do prêmio, né? Mas a temática é livre. Sim, a temática é livre, entende? Qualquer coisa, desde que tenha qualquer... Tanto que pode ser tanto prosa, né? Como pode ser verso. Como eu disse até agora, já apareceram textos inversos, né? Mas que não foram, acabaram não sendo classificados. Mas pode ser inverso, desde que seja dentro daquele universo lúdico da criança, né? Não pode ser um livro que tenha cenas de sexo e que esteja muito forte. Então, a gente tem que ver que tipo de linguagem adequada para crianças entre 6 e 10 anos de idade, né? Então, a gente procura cuidar disso aí, né? Depende de ter um bom texto, mas um texto que não é exatamente um texto... Não está adequado, né? Não está adequado. Porque essa comissão, ela recebe essas informações, é orientado. Nós temos uma comissão editorial na academia de pessoas extremamente... Que conhecem a literatura, que conhecem efetivamente essa questão. E o próprio presidente também tem o dever de saber isso aí. Então, eles são orientados. Olha, vocês fiquem absolutamente à vontade para escolher aquele texto que vocês acharem que é mais adequado. Só que atentem para essas questões. O texto é para 6 a 10 anos. Então, não pode ser um texto que possa agredir a criança ou agredir as famílias das crianças. Ou seja, alguma coisa lúdica, né? Que ajude a pensar, que faça viajar no tempo, né? Como, no caso desses dois aqui, as vassouras da bruxa, né? Então, o autor é um professor da universidade, é um aposentado, Ruben Buelter, né? E este, o rabo do rabicó, é o outro professor da universidade, Sérgio Lissar de Merguin, né? E todos eles tratam, principalmente que envolva animais, envolva esse mundo lúdico da criança, então, é muito interessante, né? O rabo do rabicó, que era um cachorrinho que não tinha rabo, né? Então, ele queria ter um rabo, né? Então, são um tipo de assuntos que acabam trazendo aquela vontade de ler, né? É, é trazer, e é algo que ainda, claro, a literatura infantil deve ser valorizada, é bastante forte, mas trazendo publicações locais, a gente foge daquele tradicional, a gente consegue criar novas histórias, realizar novos contextos, fugindo dos Três Porquinhos, esquecendo um pouco o mal, e também aguçando a curiosidade e a criatividade da criança para se desenvolver neste mundo mais lúdico, mais infantil. E a publicação do livro infantil, ele acaba sendo quase tão caro, ou mais caro, que o próprio livro, não infantil, digamos assim, adulto, né? Muitas cores. Porque tem que ter um desenho adequado, né? Ele é colorido, tem um custo, isso, então, às vezes, um livro de 24, 25 páginas vai custar, em termos de custo de produção, quase a mesma coisa que um livro com 100 páginas, só com letras, né? Digamos assim. Mas é uma literatura interessante que tem que ser incentivada, sem dúvida nenhuma. E a questão, quem quer participar, quem fica com essa curiosidade, não é escritor profissional, ainda não tem nada de sua autoria, vale enviar o texto para uma avaliação? Quem está começando querendo ser escritor ou querendo falar com crianças, vale para os profissionais? Nós temos, inclusive, o próprio site da Academia Santamarens de Letras.org, nós temos esse regulamento também. Na biblioteca também tem o regulamento. As pessoas que querem participar vão até lá, pegam o regulamento, vão fazer o texto e vão apresentar. E aí, então, ele será avaliado. Claro que os textos que não forem classificados, e são havendo pedidos... Muitas inscrições, a maioria deles não... É, um vai sair, porque nós teríamos que... Um vai ser. Todos os anos, um é classificado, entendeu? Quanto mais participação houver, melhor para nós, né? O que significa que é um interesse e que o prêmio é um prêmio interessante, né? Que o prêmio em dinheiro sempre é uma forma de incentivar, né? Mas eu acho que o mais importante para quem escreve é exatamente. Desses que participaram, nenhum é... Desses quatro que participaram, nenhum é executor profissional. Ou seja, nenhum deles tinha publicado nada nesta área, pelo menos. Tinham outras publicações e tal, com professores, né? E... Então, é curiosidade... Curioso que os quatro classificados a negócio, quatro são professores. São aquelas pessoas que convivem com as crianças e sentem a necessidade de se manifestar, né? Mas ninguém em Deus era escritor profissional, digamos assim. Não, tá certo. Então, professor, Aded, muito obrigada por ter participado. Vamos reforçar o período de inscrições... Do dia... Começou dia 16 agora, né? Não, dia 6 de julho agora. E vai até o dia 21 de agosto, de 2015. Então, até o último minuto, até o último dia, as pessoas poderão apresentar lá na Biblioteca Municipal o seu texto para concorrer. Tá certo. Muito obrigada pela participação. E nos encontramos depois com os resultados e com as novas publicações. Precisamos desse apoio. Obrigado. Tá certo. Bom, esse foi... Falamos sobre o quinto concurso de literatura infantil aqui de Santa Maria. Reforçando o convite, até o dia 21 de agosto, podem se inscrever. O regulamento tem no site da Academia Santamarense de Letras. E você também pode acessar hoje à tarde o santamaria.tv.br que a gente vai colocar lá o link para você tirar todas as dúvidas sobre este concurso de literatura infantil. Fica o convite, participe. Vamos arriscar aí, navegar pelo mundo das letras e da literatura infantil. Levar informação de forma lúdica para a comunidade aqui de Santa Maria.